Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Eu estou aqui na Avenida Marques Henrique, que vai sofrer algumas alterações. E para nos explicar sobre isso, eu converso agora com o Secretário Municipal de Trânsito, Rogério Dias. O que levou a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Trânsito, a fazer essa mudança aqui na Avenida? Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Nós temos um problema sério na região central da cidade, principalmente na Avenida Marques Henrique. Questão de efeito gargalo que está acontecendo, o entravamento do trânsito. E principalmente da Avenida Marechal Rondon até na Avenida Major Marante. E são cobranças também que nós temos recebido já há algum tempo do Ministério Público para que haja no sentido de promover maior fluidez do trânsito, maior segurança. E por isso a decisão da gente mexer nessa avenida agora. E o único meio, no momento que nós temos, para que solucione esses problemas principais é a transformação dela para uma única. Nós planejamos para o dia 8 de março já começar a mudança da sinalização vertical. E acreditamos que dentro do dia 8 até o dia 10, mais ou menos, o sistema vai estar ajustado. Rogério, dentro da sessão da Câmara de Vereadores, tem sido muito discutido essas mudanças de trânsito. Inclusive, até várias críticas a você, que é o novo secretário. Está tendo aí um diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo? É, João, é complicado, mas são determinações que nós estamos incumbidos agora de promover essas mudanças. A cidade de Virena, ela cresceu, o fluxo viário cresceu muito, a frota veicular. E a malha viária, ela não comporta mais hoje. A malha viária central, o fluxo que existe. Então, as mudanças vão ter que acontecer, não tem jeito e a conta chegou. A conta do planejamento irregular que foi feito no passado. Então, inevitavelmente, o trânsito vai ter que sofrer essas mudanças para melhorar. E o diálogo com os vereadores, a gente está tentando buscar esse diálogo. Já recebemos visitas de alguns vereadores. Nós pretendemos ir até a Câmara, explicar algumas situações, né? Porque não são coisas assim, não são coisas da vontade unilateral nossa. Nós temos sofrido cobrança do Ministério Público. Temos assinado já no passado, 2017 para cá, tem vindo essas cobranças. Então, são coisas que precisamos resolver agora. A partir de agora, a cidade vai passar por algumas transformações. Toda mudança gera um desconforto, não é fácil, porque as pessoas estão habituadas a um sistema. Mas a cidade cresceu e isso vai ter que mudar. Só para reforçar, então, ela não será toda uma única, né? Só um trecho. Qual é esse trecho? Exatamente. Esse trecho da Marechal Rondon até na Avenida Beira Rio, ela vai sofrer essa mudança para desafogar aqui o centro. E nós acreditamos que realmente vai melhorar, não faz mudança para prejudicar ninguém. As mudanças são visando a melhoria, a segurança, a fluidez. E a gente precisa que a população comece a se habituar com essas mudanças, porque são para benefício da própria população. Então, essas foram as informações sobre essa mudança aqui na Avenida Marques Henrique, que passa a valer a partir do dia 8. Com a imagem de Anderson Ferreira e Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamanda Vilhena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho